A gente quando percebe, a primeira coisa que a gente vai fazer é computar aquela presença na forma que nós estamos nos relacionando com a pessoa. Eu me lembrei agora de um colega que de vez em quando tinha umas consciências com ele que na hora ele já ia falar de uma namorada, já tinha aquela energia junto e falava já estão ali aqueles caras, faz favor, né? E não era da namorada, de qualquer coisa que ele fosse falar vinha, mas aquela consciência não estava sempre com ele. E ele entrava pela porta, eu não sei nem explicar, eu não sei, eu vi o jeito dele andar, eu vi a aura, eu já sabia. Então, se é o caso, às vezes tem coisas que a gente vê que elas são esporádicas. As esporádicas é mais fácil da gente ajudar, porque é algo que tem menos contato com a forma de ser da pessoa, é algo que está energético, momentâneo, o que está até perturbando. Então essa é mais fácil de ajudar. Quando é algo como esse amigo, é algo ligado à personalidade, é uma consciência que, sei lá, pode estar mais de uma vida ali com o cara. Então é muito mais difícil da gente limpar. E nem é, nem é, eu nem veria como sendo um direito meu. O que era o direito meu? Eu falava pra ele, ele falava, pô, fica aceitando esse tipo de companhia, polui sua energia desse jeito, você vai fazer a coisa tal? Então, por favor, não venha conversar comigo nessa condição. Mas enfim, era uma condição de trabalho específica. Me parece que era minha obrigação falar pra uma pessoa que supostamente queria ser professor. Se eu estou ensinando um professor que de vez em quando entra pela sala pra dar aula e vem com uma companhia extrafísica inadequada, essa pessoa não tem que saber disso? Não tem que ela ser capaz de trabalhar com isso? Porque se ela não é, como é que ela pode dar aula? Quem é que vai estar extrafisicamente com ela na hora que ela estiver dando aula? É muito sério. Então, nesse caso, eu falei pra pessoa. Em outros casos, eu falo, muito raro eu falar. Muito raro eu falar. Por quê? Porque a maioria das vezes a pessoa não consegue lidar com aquela realidade. O falar a deixa fragilizada. Eu, às vezes, por exemplo, numa sessão, eu percebo algum tipo de companhia com alguém e eu falo, parece que tem uma coisa que deixa... Tudo que eu percebo, eu falo. Quando eu estou numa sessão individual, eu já aviso as pessoas quando vêm conversar comigo. Eu falo de verdade o que eu percebi. Se não funciona assim pra você, também não funciona pra mim, porque eu não posso ficar disfarçando, enrolando a pessoa. Mas a maioria das vezes, os intrusores e os assediadores, eles não se aproximam de quem vai fazer um trabalho, uma terapia com energia. A gente vê, às vezes, num parente, num amigo, porque a gente já é capaz de perceber e se é algo muito arraigado... O que eu faria era computar. Ó, o cara já entrou com aquela consciência. E, na verdade, era mais de uma que vinha, mas era uma muito próxima dele. Então, eu já sei. Não vou falar do assunto tal, não vou nem falar de trabalho na coisa tal, nem entro em discussão, porque entra em discussão... Sabe igual... Vocês desculpam a minha honestidade, viu? Eu estou aqui rasgando o verbo, né? Sabe igual a pessoa que está bêbada e fica uma chata, e fica querendo fazer discussãozinha, para parecer inteligente, fica dando volta? Às vezes, o cara ficava assim. Eu não estou afim de discussãozinha, tonta, e gastar meu tempo. Então, nem vou na conversa. Então, você está numa festa. Você viu um parente que está com uma determinada consciência? Computa isso na tua mente. Eu já vou atuar, puxar a conversa do assunto que eu sei que dá certo, sair de perto, tirar o outro de pé. Você já atua. Atua para ficar tudo bem. Não dá para fazer nada. Você vai fazer a sua defesa e manter a sua energia estável, porque isso estabiliza um pouco o ambiente também. Se você vê uma consciência que está ali perturbando alguém, o que é uma consciência que perturba? Porque esse cara que eu estou falando, ele não se sentia perturbado, né? Era como alguém que ele até gostava de ter aquela excitement. Ah, isso aqui, agora sim, eu fiquei mais inteligente. É igual gente que usa droga, acho que é mais inteligente. Você escuta a pessoa falando, fala, ah, cada patacoada, óbvia. E só a pessoa que está achando que ela está mais inteligente. Muito importante raciocinar nisso. Porque a maneira que a gente se sente não é a maneira de sair lá fora. Se você vê alguém que está, portanto, sendo incomodado, está sendo vítima, olha a diferença. Está sendo vítima, está sendo incomodado. É algo esporádico que está ali? Sim, você pode atuar com energia. Você pode atuar só mandando energia para a consciência não física que você está vendo ali. Para a presença não física. Não necessariamente para a pessoa física. Agora, se a pessoa física que está ali, seu amigo, seu parente, eles estão, por exemplo, muito deprimidos, deprimidos, em função daquele incômodo energético, espiritual que está ali, não físico, você pode mandar energia aqui para a pessoa. Que é para ela ficar melhor e quebrar um pouco a associação, a afinidade que ela está tendo com aquela presença não física, espiritual que está ali. Só que isso é uma regra geral, né? Então, como é que a gente vai discernir quando que manda para a pessoa, quando que manda para a consciência extrafísica? Mas tem que ir vendo na hora como é que funciona. Porque se a pessoa aqui está mal, a gente consegue só mandar para o outro, o outro está no domínio. Então, a gente tem que mandar, às vezes, para os dois. Tem que mandar aqui para empurrar o outro. Ou, às vezes, mandar direto para a outra consciência. Ou, às vezes, vai tentar sair do corpo para ir até lá. E, às vezes, a gente não vai conseguir fazer nada. Eu atuo com isso de uma maneira muito natural. É muito raro eu ter que mandar energia. Mas eu, e aí comento, porque pode ser o caso de vocês, eu não sou especial. Eu só tenho um tanto a mais de experiência, um tanto a mais de estudo. Fiz muita pesquisa nessa área toda. Quando eu vou a um lugar e tem uma pessoa que está nisso, às vezes, eu aproximo dela. Eu vou começar, tem tal coisa. Enquanto eu estou conversando, a energia vai fluir. O meu campo energético mantém um pouco a estabilidade do campo ali. E certas consciências ela já faz. Mas eu não estou dizendo, eu cheguei, todo mundo saiu. Esquece isso, que isso não vai acontecer. Ah, eu dei uma palavrinha simpática, dei um sorriso. Já fiz uma assistenciologia. Esquece que não é isso. Isso é só de quem não sabe o que acontece. A gente dá uma pequena mãozinha. A gente consegue lidar com uma pequena vertente energética que cria um mecanismo em cadeia. Que, portanto, a pessoa mudou um pouquinho. É um pouquinho da nossa energia, é um pouquinho do que a gente conversou. A consciência extrafísica que está ali perdeu um pouco o contato. Quer dizer, perdeu um pouco o poder sobre a outra. E aí, então, as coisas começam a poder ser trabalhadas. Mas se eu estou ali e eu vejo uma coisa pesada e eu tenho que trabalhar com energia, eu vou trabalhar. O que eu estou tentando dizer é que a exceção... São raras as vezes. E a maioria das vezes a gente vai vendo como atuar. Mas se algum dia qualquer de vocês ver alguém que está em depressão, que está sentindo mal, que está à beira de cometer uma loucura, que já é uma tristeza profunda o tempo inteiro e tem uma consciência ali, você pode ajudar? Ajuda. Mas está dentro do nosso direito de fazer? Sempre, sempre que a gente vê que a pessoa está sendo vítima, subjugada, enganada, como eu falei, incomodada. Claro que nós podemos ajudar. Óbvio, é a nossa obrigação. Mas se é como o caso do colega lá, que, ai, meu parceirinho, e eu chego aqui nessa festa, está lá na festa de Natal, você aí com a família. Ah, está aqui, ó, eu vim, já vem com essa energia aqui, porque eu já estou na, sei lá, eu, né? Estou aqui fazendo um tipo, mas vocês já estão captando o que eu quero dizer. Então, se a pessoa já entrou com isso, o que você vai fazer? É evitar, tentar maneirar, tentar puxar outro assunto. É o máximo. É o máximo. É o máximo.